Pô, menina, iniciando mais um vídeo aqui do meu canal. Quem é que tá aqui atrás? Quem é? Eu fico muito brisando. É o Yuri. A Puzela tá como? Tá brisado. Não fala isso. Tá brincando. Tá zoando, família. Tá brisando, não. Ela só falou quem? Ó, Caim. Nós se resolvimos já. Ah, tava na hora, né? Da melhor forma. Ah, os dois se perdeu. É ela que pediu desculpa. Ah, pra fazer desculpa? Pô, pelo que, gente? É um sonho, mano. Mas a gente não sei se ama. Ai, não pode. Tu escova, gente. É um dando golpe no outro. Quem viu? É que eles competem, às vezes. É, competem, pra ver quem é mais... É mais cachorro. Ah, eu sou cachorro, e você o que é? Cachorro. Cachorro? Vai cachorro. Não, é chorro. Ai, meu Deus. Tá brincando de cachorro. Tá brincando de cachorro. Tô louco de cannabis. Mentira. Tô tirando. Mentira. Olha o olho. É o seu uso, não, meu? Olha o olho. Que olho, mano. E rapaz, é? Você tava com saudade de vir pra cá, igual a mim. Antes? Lógico, né? Mas agora, gente, é o que que acontece. O que? O Caim não quer, mas o Caim... Ah, mentira. Ela mente muito. Ela mente muito. Eu não minto, não. Você não tem saudade de nós. Eu tô mentindo, mentira. Eu não tenho saudade de nós, né? Ai, meu Deus. Do que que você... Gente, do que que eu falo? Uma lesão aqui, já. Pera aí, pera aí, meu Deus do céu. A fuzia fica com fogo quando tá do meu lado. Eita, mas o que é isso? Soltou a brava. A fuzia fica com fogo quando tá do meu lado. Eita, também. Eita, Clarinha. Vai, pode. Fala assim, que você me ama. Ah, amor. Não, mas o povo não sabe. Não, não, não. Não, não, não. Aí, não. Mas fica a pessoa... É uma entrada. Não, não. Não, não, não. Lá eu estou de volta. Tá lindinho, né? Pois. Aí, ó. Tá lindinho? Quem? Eu. Qual o seu Instagram, Clarinha? Marques, Clara. Tá, e o seu? É, Rapunzel Oficial. E o seu, KM? KM Autêntico. E o seu, José. O meu, Josué. Suf, Andela, NZ. Você viu com as pessoas lá, largadas? Eu vi, eu vou lá, daqui a pouco. Dato, eu estou a delícia. Eita, vai estar ali no meio de todo mundo. Então, você vai começar. Tá soando? É legal, hein? Ai, Josué. Ela está no bris. Olha lá, hein? Eu não estou, não estou, não. Ela está vendo macaco ali nos filmes. O que é isso? Acorda, você está sonhando. Você vai cortar essa... Acorda, vida. O que é isso? O que é isso? Oxe, eu vou cortar nada, não. Eu edito meus vídeos. Vai, vai, cortar. Ai, garota, eu consegui. Você amou, Josué ou me amou? Deixa eu pensar. Ai, gente, não amou, sabe? Sério? Sério? Eu sempre falo para vocês que eu amo vocês. E você fala... Sabe o que tu fala de mim? Hoje, meu amigo falou, ah, eu gosto dela. Ela é drama, eu gosto. Você ama eu? Todo vídeo que eu me perguntei, você fala que eu te amo. Você me ama? Eu amo. Então eu falo que eu te amo. Eu amo, eu te amo. Não, fala eu te amo. Eu te amo, Josué. Olha. Fala eu te amo. Eu te amo, ó. Eu te amo, ó. Ele nunca falou assim. Ele nunca falou assim. Não, mas eu estou interagindo. Ah, que fofo. Quando você tem que ficar comigo, você pensa que se fosse assim, você vai ter aquela recaída. Você vai voltar a ficar com Jesus. O que? Não, pode não. Quando você voltou a ficar comigo. Ah, meu senhor, rapaz. Ele está aberto hoje. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cara, o que é isso? O que é isso? Mano, o que você tem que gravar hoje, Josué? Eu estou gravando uma hora aqui. O papo da madrugada também. De que horas? É 9h56. 9h56. Mano, está muito cedo. Você está gravando de perto? Você está gravando de perto. Josué vai ver que eu... Eu vou, né? Eu vou para casa. Cadê? Boa. O que você está com a mão? Eu ia falar que ele vai embora mais um. Você vai dar o tempo de novo fazer os bagulhos. Os negócios. Que negócio. Nós faz. O que nós faz? Mano, você não vai abrir. Eu não fumo. Sabe o que nós faz? O que? Eu falo. Pode falar. Eu falo, não falo. O que você falou? O que você fala, rapaz, certo? Hã? O que? Fala, José. Vai descansar um pouco. Ela falou, estou na mão brisa. Mas você vai contar. Que brilha você está? No Josué, quando ela me vê acima. Sim, faz. Quando ela vê o meu cajado, que faz aquela maluca assim, embaixo da boca dela. Sim. Josué, gente. Mano, parece idiota. Eu estou pensando, o que é de mim, cara? Você é mentó, está forte. Que nem você sempre foi. Eu tenho provas. Mas eu também tenho. Não, você não tem nenhuma. Não, você é aquela prova lá. Você é aquela prova lá. Não, não. Você é aquela prova lá. Não, eu não sei. Não sei onde você está parecendo aquele... Ah, eu quero de pé. Você está parecendo aquele meu lado. Nada a ver. O Harry, você vai ter. Nada a ver. Pode crer. Pode crer. Do que? Do Kid Danger? Nada a ver, mano. Não, parece um filho. Olha aí, baby. Oxe, não. Foi uma galera dele. Então, eu sou... Seu... Seu... Do nosso bote de espada. Não existe. Não parece que ele põe a mãe aqui tudo. O que? Oi? O que você falou? Estou bem, cara. O que você falou? Estou zonando, por favor. O que você falou? Ela está na brise daqui a pouco. O que você falou? O que você falou? Nada, mano. O Josué! Olha, eu fiz logo a música que eu falava para o Gelo. Vai, Gelo. Deixa eu mostrar a música que eu fiz para você. Antes, você posta essa, você vai editar essa parada de mim. Tá bom, você está editando em uma nova. Ei, deixa eu mostrar a música que eu fiz para você. Que música que eu fiz para mim? Estou por aqui, pera aí. Oi, ele vai só com a minha cara. Não é. Deixa eu bater, Gelo. Eu vou abaixar aqui, pera aí. Você viu o carregado do MyFone, Josué, não? Não. Não, eu vou deixar você olhar dele. Não é, não. Estou escolhendo aqui a música que eu fiz para você. Pera aí, não é essa. Tá certo, como é cara? Mostra o que você tem. Tá vendo? Estou sim. Aqui, olha. Olha o prévio para mim. É para mim? Para você. Está vendo? Está em todos os lados, velho. Não, é para mim. Se ele meter o louco, vai para o outro. Você vai entregar? Não, não, não. Não, não. É só o prévio. É que o cobrido me deu bota, sem lágrima. Talvez eu vou viver por todas que me derrubam. Não, não. Deixa eu ver. Eu mais! Eu sou desculpe, eu sou desculpe Eu sou desculpe, eu sou desculpe Eu sou desculpe, eu sou desculpe Eu faço a noite, hoje eu tô forte Desde a primeira símbolo Hoje eu tô sonho e verde Hoje eu não fui truque De amor não sorpre, não sou a morte É o que eu faço, que eu não coloco a boca Eu não vou ficar, que eu não vou ficar Ou seja, que eu não vou ficar Toda que eu quer te trombar Hoje eu não vou ficar Joga essas rodas de adenarina Troca essa barra, senta por cima Que eu já tô na atira Se eu tô com a porta, ela vai ligar Já faz uma coda que eu quero te trocar Eu jogo aqui um canapista Joga essas rodas pra cima Eu sei que você quer A-D-A-R-I-N-A Só é esse aí A-D-A-R-I-N-A 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 É pra aí a família da música que eu fiz pra ela E quando sair, ela vai aparecendo um clipe Entendeu? Mas por que não? Você tá falando mal de mim? Ah, eu mesmo escolhendo você Falando que você não presta Que você é um cachorro dos anos Você vai mesmo assim Sabe como é que é o trato do pai? Pai é ladrão Um Nossa, tá muito feio, mano Tá não? Olha isso Nossa, é mal bom pensar que isso aqui é tudo meu Oi? Isso aqui é tudo meu, mano Não, não sei Não, tá bom Você não é só meu? Você não é só meu? E se eu for? E aí? Se eu for? Se você for? Se eu for? Então... Aí dizer ae É porque a gente tá... É que a gente tá... Para de ser... É que a gente tá... É que a gente tá... É que tá muito nervosa... O que você está falando? Você está falando? Você está falando? Você está brisada, mas eu não escuto o que eu estou falando. Por que ela esquece do que ela está fazendo aqui no estúdio? Eu tenho... Olha, deixa eu te falar. Você faz o que, mano? Esse vídeo é o que? É o que? O que? O que? Eu estou fazendo essa cara. Mano, não funciona. Ele já estragou o vídeo. Não sei se você não vai fazer isso. Não. Nem eu tinha que cortar. Foi muito engraçado. Eu não vou cortar porque foi engraçado. Mas ficou muito engraçado. Não vai. Fora de nada. Eu estou falando sério. Não vai cortar. Não vai cortar. Não vai cortar. Não vai cortar, mano. Você pegou o pau dos outros. Fecha a corda do estúdio. Eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Eu estou falando sério. O que? O que? Eu estou falando sério. Eu estou falando sério. O que? Eu estou falando sério. A brisa da brisa da madrugada. Que madrugada? Nem está tarde, gente. Eu acho que o vídeo ficou muito foda. O vídeo inteiro. Eu zoando com ela. Muita coisa eu falei que vai ter que cortar. Vai cortar. Já vai direto. Eu não estou falando sério. Eu nem dito. Eu nem dito. Eu sou o posto. Pega uma aqui na minha perna. Métimo. Você é o Totote quando eu falo aqui. Ela coloca mesmo. Eu não. E aí, você está bem? Como é que vai sua vida? Minha vida vai ótima. E sua vida amorosa? Vai? Ótimo também. Não tem ninguém. Não tem ninguém, né? Agora tem. Eu não quero ninguém. E aí, agora tem. Tem o que? Agora tem. Ixi, pronto. A declaração, meus amores, essa. Não, você estava tirando. A declaração, nada. Acabou de fazer uma declaração? Não foi, não. Não, não. Não, não. Vai lá, Caim. Vai pro lado. Ah, eu estou morrendo. Eu preciso ficar gravando. Só o que eu vou ver. Hum? Vou deixar o que eu vou colocar. Câmera de fora. 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 Câmera de fora, mano. Câmera de fora. Câmera de fora. Câmera de fora. Eu não vou postar. Você sonha, mas uma inscrita tudo que vai ver. Ca me segue no Insta, mas vai ver fotos. Eu não vou postar. Câmera de fora. Câmera de fora. Eu estou postando que vocês estão assistindo. Então, deixe o like aqui, se o vídeo saiu. E deu o pneu de outro vídeo Eu já tenho Mano Você está na mão do céu Mas tudo é meu O que? O que? Nada Não, não vai Não vai Não vai Sai pra lá, meu O que, cara? Eu estou zoando Olha, eu perdi tudo Nada, não Você está muito engraçadinho Não vai, você está Não vai, você está Não vai, você está Ai, você está Ai, você está Ai, você está Ai, você está E eu meio abraçando Você está Você é uma pessoa que está aí Ai, você está Ai, você está Ai, você está Ai, você está Meu, não, é sério É sério Ai, você está Ai, você está Ai, você está Obrigado.